Olá, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui lendo a Palavra de Deus, meditando e depois orando, pedindo ao Senhor que o nosso dia seja abençoado. Você sabe, a fonte do sucesso é a Palavra de Deus. Deus é quem sabe o que é melhor para a gente. Se você não acredita nisso, mesmo assim me dê a oportunidade de ouvir mais esse vídeo, porque ao final do vídeo pode ser que o Espírito Santo de Deus fale alguma coisa muito profundamente ao seu coração. Vamos ler a Palavra de Deus? Antes, porém, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, me dá uma força, comece a se inscrever porque você vai gostar do conteúdo que é muito bom. Outra coisa, clique no sininho para receber as notificações. No final do vídeo, se você gostar, me dá um like. Isso vai fazer com que eu entenda quantas pessoas foram realmente abençoadas pelo vídeo. Qualquer pedido de oração, escreve aí, deixe o seu comentário, tá bom? Bem, hoje eu quero ler o Salmo 10, no versículo 4, que diz assim, Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Vamos repetir? Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Que coisa interessante. Vamos fazer uma engenharia reversa. Vamos pensar num fato e depois a gente chega no texto, ao invés de refletir sobre o texto para chegar em algum fato. Deixa eu te perguntar. Quando você pergunta a Deus o que deve fazer no seu trabalho? Quando você pergunta a Deus se uma amizade vale a pena ou não? Você pergunta para Deus se você está agindo da maneira correta no seu casamento? Você pergunta para Deus se esse namoro vale a pena? Você pergunta para Deus se está certo você se deitar sexualmente com esta pessoa que não é seu marido, que não é sua esposa, legitimamente? Você pergunta para Deus se você deve beber nesse barzinho com essas pessoas? Você já perguntou para Deus se essa roda que você está jogando cartas e varando à noite, se ela é uma coisa boa para você, se vale a pena? Você pergunta para Deus aonde você deve ir para investir o seu tempo nos seus negócios? Qual é a ação comercial que você deve ter? Você pergunta para Deus qual é a opinião dele antes de fechar um contrato? Eu poderia fazer aqui um milhão de perguntas. Deus participa ou não das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas necessidades? Deus participa ou não dos rumos que eu dou para aquilo que é muito pessoal, para aquilo que é familiar, para aquilo que é empresarial, para aquilo que é social como um todo na minha vida? Muitas pessoas estão agindo na sua vida, escolhendo no seu dia a dia coisas totalmente distantes de Deus. E aí o texto diz assim, Sabe o que o texto está dizendo? Que quem não consulta a Deus para o seu dia a dia é presunçoso. É isso que o texto está dizendo. Nós começamos da prática para chegar no texto bíblico. Nós começamos a fazer uma engenharia reversa aqui. A gente começou a pensar nas nossas vidas, nos nossos atos e chegamos então naquilo que a Bíblia diz. Ela diz que não há lugar para Deus em nenhum dos planos do ímpio, porque ele é presunçoso. O presunçoso, ele acha que ele resolve no braço dele. O presunçoso acha que ele que faz acontecer. O presunçoso acha que os relacionamentos dele, que os contatos dele, que o dinheiro dele, que a fortuna da família dele, que o apoio político dele, que o poder dele, vão resolver o problema. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que quem age assim é presunçoso, é ímpio. Mas você está me chamando de ímpio, talvez você diga. Eu não. Mas o salmista do Salmo 10, inspirado por Deus, sim. Está dizendo que é uma presunção danada da sua parte, querer ser feliz sem Deus. Que é uma presunção tremenda da sua parte, querer uma família abençoada sem Deus. Que é uma presunção muito grande da sua vida, querer um milagre na sua história sem Deus. Que é uma presunção muito grande sua, achar que tudo que você já conquistou, que foi só você que fez, que Deus não te abençoe em nada, que foi sua capacidade, sua competência, que foi seu trabalho e sua determinação. Tem gente que consegue dar um relatório de vitória, não citar ninguém, só ele mesmo. É o que a gente faz no dia a dia. Fica parecendo que a gente é completo. Eu queria deixar claro para você. Se você não procura saber a vontade de Deus para você, se você não procura ouvir a voz de Deus para cada decisão, você está sendo presunçoso e ímpio. Mude isso hoje. Comece a perguntar para Deus, vale a pena Deus? Faço isso Deus? Aí alguém vai dizer assim, mas vou perguntar para Deus tudo. Você não precisa perguntar para Deus se você vai comer um saco de pipoca. Você só agradece a Deus por ter a pipoca. Porque tem muita gente que não tem a pipoca para comer. Agora, uma decisão sobre o rumo profissional, o rumo da sua família, uma decisão sobre uma questão que envolve a sua saúde, envolve o seu futuro, envolve a sua vida espiritual, e você não consultar a Deus, eu sempre digo o seguinte, nada como uma noite de sono antes de uma decisão importante. nada como uma noite de sono, eu vou dormir, vou descansar em Deus, vou clamar a Deus, vou perguntar para Deus, vou orar, vou ler a Bíblia, vou pedir para Deus ter misericórdia na minha vida. O que custa fazer isso? O que custa fazer isso? Se você fizer, você vai ver que Deus responde, que Deus continua falando, só não fala mais, porque não tem ninguém quase querendo ouvir. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por esse momento de fé, te agradecemos pela tua presença entre nós, em o nome de Jesus. Te pedimos que cada um de nós, não seja ímpio, mas seja justo, não seja presunçoso, mas seja humilde, e que a voz do Senhor seja ouvida em nossos corações. Que a voz do Senhor seja a diretriz dos nossos corações. Queremos obediência, porque o Senhor já disse que o Senhor prefere obediência a holocaustos. O Senhor não quer presente, não. O maior presente é a nossa obediência, que revela a nossa fé de que Tu estás no controle e de que Tu tens o milagre necessário para cada área da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, muda a nossa história, abençoa cada área fragilizada da nossa vida. Ó Deus, que hoje seja um dia de prosperidade, um dia de dinheiro chegando para pagar uma conta, um dia de marido pedindo perdão, de mulher perdoando, de mulher pedindo perdão, de marido perdoando, de filho honrando o Pai. Deus, faz um milagre na vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom estar com você em mais um bom dia com oração. Amanhã a gente volta. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora, toca no sininho para receber a notificação e copia o link. Copia o link e manda para todos os seus amigos nas redes sociais. No final vai ter uma propaganda do meu curso Ben Sendo Gigantes da Vida. Você tem que adquirir ansiedade, solidão, depressão, tudo isso será tratado. você vai gostar. Que Deus te abençoe. Amém. Oi pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do Pastor Josué Valandro está maravilhoso com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante nos dias de hoje, você que está vendo esse vídeo tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o Pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então nós indicamos esse treinamento do Pastor Josué Valandro. E tem a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe vocês. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto